No ar, no ar, vídeo com os melhores livings termoprotetores pra você comprar na Black Friday Na Black Friday de 2023, é babado Oi meus amores, tudo certo? Voltei com mais um novo vídeo pra vocês Com mais um vídeo relacionado a Black Friday, né? Hoje eu trago pra vocês os livings termoprotetores Aqui no canal eu tenho um vídeo com os olhos finalizadores pra você comprar Neste período de Black, porque é sobre Gente, eu tô aqui na luta porque eu comprei um bastão de LED Com meu coração tão feliz Pra deixar aqui atrás, fazer aquela nuance colorida, rosa Só que, gente, com a luz que eu uso, que é a luz natural, com a ring light Enfim, acaba que não dá leitura Eu preciso fazer um curso de iluminação ou comprar um refletor de jardim Pra colocar aqui atrás, pra dar uma coisa meio gringa Mas enfim, vamos nos ater aos produtos que eu separei aqui pra vocês Pra vocês comprarem na Black Friday Lembrando que aqui no box de informações eu vou deixar o link da loja Lausa Já está com a aba de Black Na loja Lausa temos o cupom DN10 Caso paguei via Pixie mais 10% de desconto Então fica de olho, já estou ali de olho nos produtinhos que eu quero Pra comprar, aproveitar as promoções Meus amores, um produto Que ele é nacional, acho que todos os outros são gringos Eu trouxe só esse aqui nacional porque, gente, pra mim Ele tem a qualidade de produto importado, de living com termoproteção Bafônico, que é o produto novo de Karol Kiyoko Gente, inclusive, olha pra onde o meu já está O Hydra Matrix, o living 10 em 1 Babadeira, já está na metade Quero versão de litrão Quero versão de litrão Tá ouvindo, dona Left, bye, dona Karol Kiyoko Quero versão de litrão E esse produto aqui não deixa nada a desejar Em relação a outros produtos importados caríssimos de 3 mil reais Esse living aqui nacional tem uma qualidade bafônica Aqui no canal tem uma resenha específica Do shampoo, da máscara e do living Esse produto aqui, sem dúvida, vai estar nos melhores de 2023 Porque foi assim, gente, um lançamento pipocônico Arrasou Esse produto aqui, ele vem na sua formulação O extrato de jabuticaba O óleo de café verde E a Matrix da Alga Nori Além de que esse produto, ele doa múltiplos benefícios Para os cabelos, são 10 benefícios Inclusive proteção da cor, proteção solar Selamento das cutículas E a proteção térmica Além de outros benefícios Sem falar no cheiro Que é um cheirinho muito gostoso Ele é um leitinho fluido Gente, bafônico Que doa um toque muito aveludado Para os cabelos Vocês não estão entendendo O quanto esse produto Dá esse toque de cabelo aveludado É babado Confusão que está ali na pracinha Ele vem com 150ml Vocês encontram atualmente no site Da Left Cosmetics Eu nem sei se meu cupom DNDES está válido lá Mas coloca lá Se está válido E brevemente vocês vão ter Na loja Lausa Brevemente vocês vão ter Na loja da Carol Kiyoko Aqui o Lebs Mas é um produto fantástico Eu queria dar muito Esse destaque aqui No babadeiro Meus amores O No Wash & Poly Treatment De Misancent Da linha Salon Team Da linha Salon 10 Esse produto Ele é babadeiro Essa linha Salon Team Ele é perfeito Inclusive tem um vídeo aqui O qual eu fiz Uma rotina de tratamento Capilar pós-química O qual eu utilizei Essa linha E esse produto Ele é babadeiro Possui 10 benefícios Em um só Além da proteção térmica Tem um cheirinho Super floral Na sua composição Encontramos Uma série de proteínas O extrato de rosa Damascena Colágeno hidrolisado Também Encontramos o óleo de abacate E ele é um finalizador Com termoproteção Porém também Uma máscara líquida Sem enxágue Você pode lavar com o shampoo Aplicar ele E deixar o cabelo secar Natural Ou já vir Usando sua fonte de calor Ele é um querido Inclusive eu acho Eles muito parecidos Em termos de toque E efeito Só que esse aqui Ele tem uma pegada Mais hidratante E esse aqui Mais reparadora E ele é fantástico Misancene Vocês encontram Olha já ela usa Esse produto aqui Ele vem com 200ml Rende bastante Porque você não precisa Aplicar muito E esse aqui Com certeza Quando eu ver na Black Eu já vou querer Comprar um pra garantir E deixar aqui no estoque Porque ele é perfeito Doa um tratamento Babadeiro pro cabelo E tem performance Profissional Um queridíssimo Queridinho Oh my gosh O Dr. Pau Pau Esse livro aqui Termoprotetor Ele é fantástico Possui sete benefícios Entre eles Deixar o cabelo Mais hidratado Com toque aveludado Doar a termoproteção Ele tem uma pegada Mais cremosa Ele não é líquido Feito os outros Mas ele tem uma pegada Mais de creminho Tem um cheiro gostoso Suave Um cheirinho Bem gostosinho mesmo Ele vem com 200 150 150ml E esse aqui O meu já tá Acabando Ele não tá nem saindo Quando eu faço assim Ele não tá nem saindo Eu tenho que abrir E bater pra ele vir Porque acabou Eu tenho um backup ali E já quero comprar outro Porque eu não quero ficar sem Esse produto aqui Porque ele é fantástico E tem uma resenha completa Sobre ele aqui no canal Tá certo? Living Bifásico Living Bifásico de Misancene Perfect Serum Esse aqui Ele é babadeiro Ele é uma aguinha Aqui vem a água Aqui vem o óleo Você agita e aplica no seu cabelo Ele é perfeito Doa termoproteção E doa tratamento Para os cabelos Possui um blend De 5 óleos E ele vem Com quantos ml? 150 ml E gente Rende bastante Tá? Rende muito Eu pensei assim Nossa Esse aqui vai acabar rapidinho Mas não Super hiper mega rende E eu tô apaixonado Por esse produto Vale super a pena O investimento E ele vive em promoção Na loja Laus Inclusive Hyper My Hair De Ice Professional Também tem aquela pegada 10 em 1 Doa proteção térmica Vai tratar e reparar Os cabelos Tem um cheirinho Bem gostoso Bem perfumado Levemente adocicado Ele vem com 100 Eu acho que é 100 ml Deixa eu só confirmar Aqui Isso 100 ml Que vai render horrores Desde o cabelo aveludado Ele também é fluido Líquido Inclusive esse produto aqui Era pra ter entrado No meu top living Os leitinhos E eu esqueci dele Isso aqui Quando eu tava organizando Eu lembrei Da performance Dos ativos E ele deixa o cabelo Com um toque muito aveludado Tem um toque reparador Ele é um produto Enriquecido com uma série De proteínas vegetais Que vai tratar do cabelo Enquanto protege Então assim Ele é perfeito Amo esse produto aqui De Ice Professional Trouxe dois livings De Redken Esse aqui Que ele tem uma pegada Babadeira Inclusive esse aqui É um lançamento Da linha Alsoft De Redken Ele protege Até 230 graus celsius Possui ácido E alurônico Na sua composição E olha como Eu já tava ficando Magrinho O que eu usei E amei Esse produto aqui Ele vem com 150 gramas É um creme Super hiper mega gostoso Eu amo essa linha Alsoft De Redken E trouxe o Babadeira O Thermal Spray Esse aqui Ele tem uma pegada Mais de styling Esse aqui Protege e trata Esse aqui Protege e trata E também fixa O seu penteado Sua onda Seu cacho Ele é perfeito Esse aqui já vem Com 250 ml E ele é mais fluido O quanto Esse aqui é creme Esse aqui é fluido E os produtos De Redken São fantásticos E esses dois Finalizadores aqui Eu tenho usado bastante E se tiver por um precinho bacana Lá no site Compra Coloca no teu carrinho Que vale super a pena Como eu tô querendo Que esse item aqui Ele entre Em preço Promocional na Black Que é o Dintego De Sun Size Sem ciência Olha pra onde o meu já está Ele é uma aguinha Literalmente Como vocês podem observar Tem o cheiro Característico da linha E ele é riquíssimo Em óleo de argã Na sua fórmula Encontramos uma série De ativos bafônicos Além do óleo de argã Encontramos o ácido ascórbico Que é a vitamina C Glicina de soja Queretina hidrolisada Também encontramos Óleo de macadâmia E niacinamida Pense no agulha nutritiva Para os cabelos Além de doar Proteção térmica Ai meu Deus Eu pensei que Ia cair a tampa E ele vem com 200ml Ele é super fluido Deixa o cabelo Com toque emoliente Eu amo este produto aqui Eu comprei inclusive Na loja Laosa Eu já quero comprar outro O meu finalizador Com termoproteção Mais amado assim Da Bad Red Tige Eu gosto de vários Da Bad Red Mas esse aqui Inclusive Já está finalizando Vocês já viram muito Ele aqui em vários tops Que é o Da linha Artistic Edition O Base Player Esse produto aqui Ele é fantástico Doa selagem Para os cabelos Combate porosidade Doa termoproteção Você pode utilizar Você pode utilizar tanto Antes do Você vai aplicar No seu cabelo Antes de fazer O uso de fonte De calor Você pode utilizar Para fazer um refresh No seu cabelo Ele vem com bastante produto Vem 250ml E eu amo Essa aguinha Que fantástica Ele é babado Confusão Ele está indo na pracinha E por último Não menos importante Meus amores Para esse vídeo Não ficar gigantesco Eu separei Este aqui De L'Oreal Professional Que é o Absolutine Pear Da linha Nova Molecular O lançamento Ele é babadeiro Eu sinto que A linha toda É um misto De emoliência Com encorpamento O shampoo É super cremoso Tem um toque Reparador hidratante O serum Ele deixa o cabelo Com um toque Mais encorpado Quando você Finaliza Enxágue Quando você finaliza O enxágue E este produto Ele é assim Que eu aplico Eu sinto um pouquinho De rigidez Só que depois Você vai aplicando O cabelo Vai ficando Mega emoliente E outra coisa Que eu reparo É que ele é um creme Tem um cabelo Na minha boca Que não quer sair Ele é um creminho Que quando você Espalha nas mãos Ele vira Meio que um óleo Um serum Você não precisa Aplicar muito Vai render horrores Além de que ele vai Doar reparação Para cabelos quebradiços E que passaram Por uma série de danos Vem com 100ml E dou a proteção térmica Que é o de Absolutine Pear Molecular Tá certo meus amores? Eu espero Que vocês tenham gostado Muitos desses livings Tem resenha Aqui no canal Vou deixar linkado aqui No cards E na tela final Vou deixar os links Certinhos Dos produtos Para vocês clicarem aqui No box de informações E eu vou ficando por aqui Um beijo enorme Vou trazer vídeos de condicionadores E máscaras também Para vocês comprarem Na Black Friday Beijos Fiquem com Deus Tchau Até o próximo vídeo Tchau E eu tô aqui tão angustiado Até o espelho caiu Porque eu não consegui Encoizar esse refletor Aqui Esse baixão de LED Botei até na luz amarela Botei aqui na minha frente Porque Aqui atrás Não tá dando close Bye Tchau Tchau Tchau